Estamos de volta aí com uma boa notícia pra você que decidiu não curtir a folia, mas sim fazer compras pra casa, pros filhos. Olha só, o comércio de Aracatuba tá aberto hoje, o repórter Márcio Adalto está ao vivo lá no Calçadão e fala agora com a gente. Márcio, bom dia pra você, tô vendo que tá bastante movimentado por aí, né? Bom dia, Jéssica, bom dia a todos. Olha, eu vou confessar que quando eu e o cinegrafista Marco Leandro chegamos aqui, nós somos surpreendidos pela quantidade de pessoas. É muita gente pra uma segunda-feira. A movimentação é intensa aqui no Calçadão de Aracatuba. As pessoas estão aproveitando aí a folga, o descanso, né, do carnaval pra aproveitar as promoções e realmente virem as compras. Aqui em Aracatuba, o comércio funciona normalmente hoje até às seis horas da tarde. Na região, em Presidente Prudente, hoje também em Rio Preto, o comércio funciona hoje até às seis. Presidente Prudente tá fechado hoje e amanhã. Também amanhã aqui em Aracatuba, Rio Preto e Prudente as lojas estarão fechadas, feriadão, né? Mas quarta-feira, às oito da manhã, o comércio de Prudente já volta. E ao meio-dia aqui da quarta-feira de Cinzas, o comércio de Aracatuba também volta ativo, viu, Jéssica? É, o pessoal tem que aproveitar porque agora tá cheio de promoção, né, Marcia? Então, aproveita o carnaval, já compra tudo o que precisa, depois fica livre. Obrigada pelas informações, um ótimo trabalho.